Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Trader Arqueiro falando. Bom, mais um vídeo aqui pro Trid. Bastante gente pedindo vídeo pro Trid, né? Que eu aposto muito pro Profit. Mas agora eu tô me dedicando um pouquinho mais pro Trid. Muita gente usa Trid, né? Legal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer essa média móvel. Ela é uma média usada pelos robôs dos grandes investidores. Os grandes HFT, né? Os robôs que operam dentro da B3. A maioria deles usam essa média aqui. Muitos robôs usam essa média aqui. Pode ver como que respeita aqui, ó. Legalzinho. E eu vou ensinar como fazer essa configuraçãozinha aqui pra poder pegar a tendência do mercado ou operar no cruzamento dessas médias. Mas antes disso, não deixa de se inscrever no canal. Dá o seu like aí, compartilhar, apertar o sininho. Pra fortalecer aqui o nosso trabalho, né? Trazendo bastante coisinha legal pra vocês aí. Eu acho que não custa nada, é de graça, né? Dar um like aí e se inscrever no canal. É de graça. Vocês estão curtindo aí e recebendo conteúdo ótimo. Beleza, gente? Vamos ver então como que a gente coloca essa média aqui depois da vinheta. Beleza. Voltando aqui então, é... Bom, primeiro de tudo eu vou tirar essas médias aqui pra poder colocar junto com vocês, né? Vamos apagar essa daqui. E apagar essa daqui também. Bom, com o gráfico limpo. Ela é um script também, né? Então, pra colocar... Colocar um script. Eu já ensinei em outros vídeos, mas vou fazer aqui passo a passo com vocês também pra ficar bem firmado na mente, né? Bem fortalecido. Gente, lembrando que eu vou deixar esse indicador, né? O script dele pra download no primeiro comentário. O link de download vai estar no primeiro comentário. Não vai estar na descrição, não vai estar em nenhum outro lugar. Vai estar no primeiro comentário do vídeo, desse vídeo. Você vai lá no primeiro comentário que tá fixado, no topo. Olha lá, vai ter lá o link pros meus contatos, meu site. Logo abaixo vai estar o link pra download do indicador. Beleza? Bem fortalecido. A gente clica em qualquer lugar do gráfico. Novo indicador. Script. Criar novo indicador. Aí aqui a gente vai no sinalzinho de mais. Vai abrir essa aba aqui, que é onde a gente vai colar a nossa configuração. Deixa eu pegar o script aqui. Essa aqui, ó. Média dos tubarões do mercado. Perto em qualquer lugar do documento de texto aqui. Ctrl A pra selecionar tudo. Ctrl C pra copiar tudo. Aí aqui dentro desse quadradinho. Ctrl V. Bom, ela já tá modificada. Não precisa mexer em nada, né? O período dela e nada. Se quiser fazer teste pra modificar aqui o período que ela vem padrão é 200. Mas vocês podem modificar e colocar com o operacional de vocês aí. Ver como que vai funcionar melhor. Beleza? Aí a gente vai ter que pôr o nome nela aqui. Vou colocar aqui média. Tubarão. Só pra tubarão. Meida não. Média. Média. E no apelido também. Média tubarão. Beleza. Média tubarão. Clica em OK. Já tá aqui, ó. Média tubarão. Aperta aplicar. Ó, não deixe de visitar aqui o meu site, né? Bit.ly. Barra trader arquero, tudo minúsculo. Ok. Pronto, tá instalada. Agora como que a gente vai colocar ela? Clica com o botão direito em qualquer lugar do gráfico. Novo indicador. Pesquisar. A primeira vez a gente sempre tem que ir pesquisar. Ela não aparece ali no... Na lista de indicadores. A gente tem que pesquisar e encontrar ela. Aí a gente vem aqui no script. Média tubarão. Aqui, ó. Média tubaral. Avançar. Empilhado. A espessura aqui eu gosto de deixar 2. Não precisa mudar nada mais ali. Põe 3, vai. Pra ficar bem visual. Concluir. Pronto. Essa é a média dos tubarões. Olha como que o gráfico respeita ela. No gráfico de 1 minuto, viu gente? No índice. No dólar eu não testei. Aí vocês fazem o teste de vocês aí. Depois eu dou uma passadinha só de olho. Mas eu sei que ela funciona bem pro mini índice. Em 1 minuto. Aí, ó. Como ela vem... Ele vai funcionar sempre como uma resistência ou como um suporte. Se ele perder, ele vai... Automaticamente vai dizer que tá em tendência de alta, né? No caso aqui, subindo. Ou se ele perder pra baixo, ele vai entrar numa tendência de queda. E aqui, como vai ficar cruzando uma consolidação, mas também é depois das 16 horas. Como eu falo em todo setup, depois de 2, 3 horas da tarde. Pra não operar mais. Só que analisando o mercado. Eu percebi que se a gente colocar uma média de 10 exponencial. Uma média móvel. Média móvel MA. Empilhado. De 10 períodos. Exponencial. Colocar 3 também pra deixar bem... Bem espesso. Ficou azulzinho também. Aí eu percebi que quando a média cruza ela... A gente tem uma operaçãozinha boa aqui, ó. Ela cruzou aqui. Deixa eu dar um zoom. Eu apanho bastante com o trid. Deixa eu puxar onde ele tava aqui. Cadê? Aqui, ó. Ela cruzou aqui. Era meio dia, né? Então, esse tipo de operacional aqui, ele vai servir como uma segunda tela. Pra você ficar analisando enquanto você vai fazendo suas operações no seu operacional normal. Você deixa essa segunda tela e fica olhando, ó. Opa! A média vai cruzar. A média vai cruzar. E você vem pra esse setup. Que nem nesse caso ele cruzou aqui. Foi... Deve ter esse... É, foi esse candle aqui, ó. Esse candle aqui que cruzou. Então a gente vai entrar na máxima dele. O ideal seria conduzir até ele voltar pra média amarela. Mas eu acho que não precisa não, hein. Se a gente conduzir ele e colocar uma média mais rápida aqui ainda... Uma média... Deixa eu ver. Uma média de 10, talvez. Que ela volte pra dentro da média. A gente poderia pegar aqui, ó. 500 pontos. Vamos ver. Vamos colocar... Média móvel. Média móvel. Empilhado. Vamos colocar a média de 9 pra ver. Mas eu acho que a média de 9... Não, de 6. Passar de 6. A média de 6 é boa pra fazer esse tipo de... Colocar ela verde. Colocar 2. Vamos ver. É teste. É, a média de 6 é legal, hein. Ó, quando ela cruza... Quando ela voltar pra média... Ela não chegou a fechar fora, tá vendo? Ela dava pra conduzir até aqui. Então foi... Esse candle, né? É. Esse candle que... Que fez o cruzamento da média de 10. Então teria entrado na máxima dele, né. E conduzido. Ó, se quisesse sair aqui nessa beliscadinha que a 6 deu na 10. Sairia nessa aqui, ó. 220 pontos. Ou se quisesse ter a certeza do cruzamento da 6 com a 10. Ó, 546 pontos. Ó, que maravilha. Eu acho que vale sua inscrição, hein. Seu like aí, ó. Já deixa o like. Uma estratégia super da hora, hein. Tudo baseado nessa média dos tubarões aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Vamos ver. Ó. Aí se deixou, né. Não opera mais. Não fica operando esses cruzamentinhos aqui, não. Só vai operar de novo na hora que perder... Que a média de 10 perder a média dos tubarões aqui. Então você vai colocar a média de 6, né. Vai entrar. Qual foi a média que... Deixa eu ver a barra aqui. Eu acho que foi essa barra azulzinha aqui, ó. Que... Bem no momento do cruzamento. Então ia entrar na mínima dela, né. No caso aqui é na mínima. Ela tá abaixo da média dos tubarões. Então vai operar vendido. E vai conduzir até a média de 6 cruzar. Aí, ó. Mais 317 pontos. Ou se quiser colocar um alvo aí de 400 pontos, ó. Tinha dado. Mas se quiser operar até a média voltar pra dentro, aí, ó. 300 pontinhos no bolso de novo. Agora aqui... Que hora é que... Ah, aqui já tá tarde já. Não opere mais. Que hora é que é aqui? É, já é 3,47. É até no máximo essa entradinha aqui, ó. Que foi às 14 e pouco. Que já tá tarde já. Já tô achando tarde, mas ainda deu bom. Porque... Já começa a ficar bagunçada a coisa. Depois das... Das duas e meia, três horas. Já começa a ficar bagunçada. Vamos ver no dólar rapidinho? Deixa eu ver aqui. WDEO. Q21. No dólar... Geralmente no dólar a gente tem que aumentar o tempo gráfico, né. Nossa. Senão vai dar uma operação por mês. Deixa eu ver, ó. Ele cruzou aqui, mas esse que dia que foi isso aqui? Dia 12 foi hoje. Ele cruzou. É, mas fez uma baguncinha aqui, né. Ia ter dado uns... Ia ter dado uns lozinhos, mas depois deu lucrão, hein. Não. Deixa eu ver. Eu acho que o dólar vai funcionar melhor em cinco minutos. Vamos ver. Cinco minutos. Aí, dia 12 começou aqui, né. Então, ele cruzou aqui. Aí, ia dar um lozinho. Ah, sei lá. Do dólar não... No dólar não tá parecendo que é bom, não. A não ser que deixe em um minuto mesmo. Qual foi o candle que virou... Que cruzou? Foi esse aqui, ó. Aí, ia entrar na mínima dele. Ia tomar um loz de 10 pontos. Aí, aqui ela não chegou a voltar pra cima. Então... É... Não sei, não. Não daria, não. Ela não chegou a voltar pra cima. Agora, aqui, ó. Ela entrou nesse aqui também. Não, não, não dá. Em cinco minutos, não dá. Vamos ver o minuto mesmo. O minuto vai dar pouca operação. Deixa eu ver. A não ser que conduza a operação até ele voltar pra cima da média amarela, mas é... É tempo, hein. Ó, aqui. Aqui foi uma operaçãozinha boa. Ó, às 10 da manhã. A primeira operação... A primeira operação se deu aqui, né? Qual foi a média? Ah, não deu a operação. Ele não rompeu. Ó, não rompeu. Essa velona vermelha aqui foi aqui no momento que tava virando, ó. Então, não rompeu. Não deu entrada. Aí, essa daqui... Foi essa aqui mesmo. Aí, deu. É. Deu oito pontos. Oito pontos e meio. É, se saísse... Mas você ia querer sair só na virada da média. Ia ficar no zero a zero. Aí, depois ela deu outra entradinha. Acho que foi aqui. Acho que foi aqui, nessa velinha azul. É o ideal. É entrar numa vela vermelha embaixo, né? É, teria tomado... Teria tomado o stopzinho aqui, ó. Cinco pontos. Aí, depois ele deu outra entradinha aqui de novo. Aí, enganou de novo. Acho que é essa aqui, ó. Mas eu vou pegar seis pontos e meio. A entrada linda foi essa aqui, né? Deve ter sido nessa... Não, nessa aqui, ó. Essa vela aqui... Foi o momento que a coisa cruzou, né? Que a... A média de dez cruzou a... Do tubarão. Dos tubarões. Então, entrou aqui. Foi até ela voltar. Aqui deu doze pontos. É, no dólar... Eu acho que eu não operaria, não, no dólar. Mas façam seus estudos. Vejam aí os estudos de vocês. Coloquem ela junto com o operacional de vocês. E vejam se funciona. É uma ideia, né? A médiazinha é muito boa. Pra vocês colocarem junto com o seu... Seu operacional. Pra ficar ajudando. Beleza, gente? Mais uma vez aí, não deixem de se inscrever no canal. Dar o seu like. Aperta o sininho pra receber notificações. Compartilha pra quem usa o TREAD, né? Gosta de operar no TREAD. Essa média é muito boa. Usar ela como suporte e resistência, né? Você coloca o... Pode... Se no seu operacional der uma entrada aqui embaixo, por exemplo. Der um sinal de compra. Coloca o alvo na... Na média dos tubarões, ó. Se der um sinalzinho de compra aqui, ó. Dá pra pegar aí, ó. Dezessete pontos até ela voltar nela. Aí você já coloca o alvo que você sabe que ela vai bater nela e vai resistir. Ela nunca passa de uma vez. Ela vem. Bate. Ela tenta passar. Tenta, tenta. Sofreu bastante pra depois romper. Aí voltou. Bateu aqui, ó. Bateu de novo. Na terceira vez bateu e continuou. Olha como segurou legal. Beleza? É isso aí, gente. Aproveite aí. Espero que ajude vocês nos seus trades, nos seus estudos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Bons trades e bons ganhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.